Me conte, você sabe o que faz um curador de arte e qual a importância dele na montagem de uma exposição? Para muitos, ele é o profissional que faz a ponte entre o artista e o público. Vamos conhecer um pouco desse trabalho. Um trabalho minucioso. É um trabalho também muito próximo aos artistas, ao conteúdo. Na verdade, eles nos guiam. Então, nós temos que ficar atentos para o que eles estão produzindo, quais são as demandas, quais são as ansiedades, quais são as questões que eles têm e justamente qual a demanda por parte deles. A curadoria de arte abrange diversas atividades que vão desde a ideia até a execução de exposições ou eventos envolvendo obras artísticas. Além da interlocução com os museus e galerias de arte. O curador é aquele que faz um pouco de tudo. O curador é aquele que vai, assim, desde trabalhar com artista, acompanhar o processo de execução das obras, vai buscar instituições que possam abrigar esse legado artístico, vai trabalhar com patrocinadores, apoiadores que possam financiar tudo isso. Vai montar uma equipe que vai, desde montadores, vai trabalhar junto com designers gráficos, com imprensa, assim como uma camada muito, muito ampla de atuantes. O trabalho do curador faz uma espécie de ponte entre o artista, o público e democratiza o acesso às obras de arte. Nós temos que estar bastante atentos, com os ouvidos, os olhos abertos, realmente para primeiro escutar, primeiro entender o que o artista está intencionando. E depois pensar como que podemos apoiá-los justamente na visibilidade. A curadoria é fundamental e, nesse caso, eu fico muito contente de ter a curadoria de Tereza de Arruda, que me acompanha há muitas décadas. Ela soube muito bem agrupá-las aqui nesta exposição, no MOM, e não só agrupá-las, como fazer com que essas séries muito distintas dialoguem entre si e dialoguem com o público. Tereza de Arruda é historiadora da arte e curadora independente. Nasceu em São Paulo e estudou História da Arte em Berlim, onde mora desde 1989. Eu iniciei curadoria em 1990 em Berlim, ainda como jovem estudante de História da Arte, mas antes eu já havia estudado no Brasil administração de empresas, então eu já era muito ligada a questões organizacionais. De lá para cá foram muitos trabalhos, entre eles a Bienal de Havana, desde 1997, a Bienal Internacional de Curitiba, desde 2009, e a exposição Alex Fleming, 70 anos, atualmente em cartaz no Museu Oscar Niemeyer. Nós vivemos sempre atentos para o nosso entorno, mas existem temas, existem narrativas que não são tão fáceis de um certo entendimento ou de uma certa confrontação. Então, ao conceber uma exposição, nós temos realmente que construir uma narrativa que seja visual. Claro que ela vem acompanhada de textos, vem acompanhada de informações, vem acompanhada de instrumentos para termos integração do público de forma geral. Ela atendeu nossa equipe em meio à montagem da exposição. Primeiro de tudo, eu peço para a instituição, me manda a planta. Nós trabalhamos simultaneamente na visualização dessa planta e na seleção das obras de arte. Depois, no segundo passo, eu entrego à equipe do museu um rascunho do posicionamento das obras, dos segmentos que nós pensamos apresentar aqui. E com a equipe nós vamos aprimorar essa apresentação. Então, inicialmente com a equipe do museu nós vamos intensificar isso e depois vamos compartilhar realmente com a equipe de montagem. O desafio do curador é estar atento, atento para a realidade, atento para a demanda dos artistas e atento para potencialidades de multiplicação, de compartilhamento deste conteúdo. E também uma função, nós estamos sempre almejando atingir o público no máximo que pudermos.